Shalom, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma oração. Deus te visita neste momento, meu irmão e minha irmã. Deus vai passar com poder sobre a tua vida nesta noite. Deus vai visitar as suas causas impossíveis em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração poderosa, eu quero trazer algo de Deus para a sua vida, que está na palavra do Senhor. Em Marcos capítulo de número 11, versículo de número 24, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede, que recebereis e teloeis. Amém e amém. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está dizendo aqui nesta passagem bíblica, que tudo o que nós pedimos, nós temos que crer que vamos receber. A partir do momento que nós cremos que vamos receber, nós vamos ter aquilo que nós pedimos a Deus. Isso se chama fé. Isso se chama ter fé. Por isso que quando nós oramos com fé, as coisas acontecem em nossas vidas. Então simplesmente eu vou estar orando, eu tenho fé para isso. Mas você tem que ter fé para receber esta oração e você também vai colocar dentro do teu coração que a sua causa impossível, Deus já trabalhou nela e você já recebeu esta tua causa. Deus já visitou a tua causa, a tua petição. Por isso que você aqui embaixo já vai deixando o seu pedido de oração. Você vai colocando o nome da sua causa, do seu problema, daquilo que você deseja, que Deus entre com uma solução. E Deus vai te dar resposta, Deus vai te abençoar a sua vida. Deus vai tirar todos os impedimentos que estão sobre a tua vida, sobre a tua causa. Deus vai atuar poderosamente, grandemente na sua vida, nesta noite, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Todo impedimento, toda trava espiritual, tudo que segura, atrapalha, tudo que está colocando impedimento, sobre a tua causa, sobre a tua vida, vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Colocou o nome da sua causa com fé, colocou o que você quer que Deus atue, ou onde você quer que Deus atue na sua vida, é na sua família, é nas suas finanças, é no seu casamento, é com o filho. Qual é a sua causa impossível? O que é que você precisa que Deus libere sobre a tua vida? É uma libertação de algum parente, de algum familiar, ou de alguém próximo a você? É algo que você quer ser livre também? Algo que você precisa de libertação e não está conseguindo se libertar? Deus vai te visitar nesta noite. Deus vai pegar a sua causa em suas mãos. E Deus vai quebrar os grilhões que estão te amarrando, em nome do Senhor Jesus. Já colocou o seu pedido, a sua causa, a sua causa impossível, deu nome aqui com o que você quer que Deus atue, você já colocou aqui embaixo. Agora vamos orar junto. Eu vou pedir para você, se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Eu digo, soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença nesta noite, neste momento. Pai, que o Senhor, ó Deus, vá passando com teu poder, que o Senhor, ó Deus, vá passando com teu unção, que o Senhor, ó Pai, vai quebrando, Pai, as barreiras, vai quebrando, Pai, tudo que impede a vida deste irmão, a vida desta irmã, que ora, que pede juntamente comigo em oração. Pai, que o Senhor, Pai, que o Senhor vai visitando a causa impossível de cada um deles, que o Senhor, ó Deus, vai pegando em suas mãos a causa de cada um deles, que ora, que está junto comigo nesta noite. Este irmão que pede, Pai, por uma resposta em sua vida, sobre o teu casamento. Esta irmã, Pai, que pede, que clama, Pai, por uma causa impossível em sua família, Pai, que o Senhor vai atuando poderosamente, vai quebrando, Deus, todos os grilhões, Pai, sobre as causas impossíveis na vida desta pessoa, que ora, que busca juntamente comigo, que está com fé, Pai, em concordância. Pai, que o Senhor, ó Deus, vai trabalhando poderosamente, grandemente, quebrando os impedimentos, os grilhões, atuações, Pai, do inimigo, que tem segurado e atrapalhado. Pai, que o Senhor vai enxugando, Deus, todo o choro. Pai, que o Senhor, ó Deus, vai tirando toda a tristeza do coração, que o Senhor, ó Deus, vai dando vitória, vai dando, Pai, da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, visita a cada pedido de oração, a cada petição, Pai, que está aqui nos comentários, a cada pessoa, ó Deus, apresentada, Pai, a ti aqui nos comentários. Que o Senhor, ó Deus, vai visitando, Pai, sobre cada vida, sobre cada nome, sobre cada petição, Pai, sobre cada causa impossível, sobre cada pessoa, apresentada aqui nos comentários. Deus, que o Senhor, ó Deus, vai quebrando obras de feitiçaria, de bruxarias, toda obra de macumbaria lançada, sobre a vida deste homem, aqui nos comentários, sobre a vida desta mulher, aqui nos comentários. Pai, que o Senhor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, vai tirando todo o vício da vida deste homem, deste esposo, deste marido, Pai, que tem sofrido com vícios, e não tem libertação, que o Senhor, ó Deus, cesse agora, Pai. Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de vício, todo espírito enviado, para colocar esta pessoa no vício, na droga, eu repreendo agora, espírito enviado, para jogar este homem, esta mulher, no alcoolismo, eu te repreendo agora, vai saindo da vida deste homem, vai saindo da vida deste casal, Vai saindo da vida desta pessoa, aqui nos comentários, eu te repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, visita a Deus, neste instante, neste momento, a causa desta pessoa, que está na justiça, esta causa é impossível, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita o juiz, visita o juiz, visita, Pai, aquele Pai que julga, Pai, que o Senhor destrave esta causa é impossível, em nome do Senhor Jesus, tire todo impedimento, tudo que segura, tudo que atrapalha, tudo que amarra esta causa na justiça, Caia por terra, caia por terra agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, visita a Deus, este filho, esta filha, que foi apresentado, aqui nos comentários, Pai, que o Senhor vai tirando, Deus, toda amarração, da vida deste filho, Que o Senhor, que o Senhor, ó Deus, vai trabalhando, Pai, em nome do Senhor Jesus, poderosamente, sobre a vida deste filho, tirando todo o mal, tudo que atrapalha, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus, visite todas as causas, Que o Senhor, ó Deus, tire toda amarração, do caminho, desta pessoa, que ora juntamente comigo, Pai, que o Senhor, seja, Pai, na vida deste homem, que o Senhor, ó Deus, seja, na vida desta mulher, que o Senhor, ó Deus, trabalhe poderosamente, pela causa impossível, da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Jesus, é isso que nós te pedimos, é isso que nós te pedimos, Deus, nesta noite, e já te agradecemos, com fé, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Deus passou sobre a tua causa, Deus passou sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, Deus já te deu a vitória, Deus já trabalhou, poderosamente, grandemente, creia, que você vai dar o testemunho, aqui nos comentários, você vai dar o seu testemunho, você vai dar o seu testemunho, você vai dar o grito de vitória, em nome do Senhor Jesus, Jesus, as causas impossíveis, as causas impossíveis, da sua vida, Deus, já deu, em suas mãos, tudo aquilo, que era impossível, hoje, vai ser possível, no nome, Santo, poderoso, do Senhor Jesus, se você, não é inscrito, aqui, deste canal, se você, quer, ficar, debaixo, de uma corrente, de oração, se você, quer, que tenha, oração, a teu favor, todos os dias, se inscreva, aqui no canal, não custa nada, Deus, vai te honrar, todos os dias, o seu nome, vai ser apresentado, a sua vida, a sua vida, vai ser apresentada, e a sua vida, vai mudar, porque Deus, vai te dar, uma cobertura, espiritual, repreendendo, todo o mal, que tenta se levantar, contra a sua vida, se inscreva, se inscreva, neste canal, ative o sino, de notificações, e todos os dias, você vai receber, orações, às 6 da manhã, a 18 horas, da noite, e a 0 hora, princípio da madrugada, todos os dias, você vai ter, orações, diárias, aqui, neste canal, para abençoar, a sua vida, a sua família, em nome, do Senhor, Jesus, deixe, o seu gostei, até a próxima oração, Deus, te abençoe.